Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou organizar meu solar com vocês, na verdade já organizei, já tá todo bonitinho, no começo do vídeo vocês vão ver, gente, ele tava uma bagaceira, com a película toda quebrada, troquei película, arrumei meus aplicativos, coloquei decoração, deixei ele todo bonitinho, do jeitinho que eu gosto, tá, e eu mostrei tudo pra vocês, e se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, tá, se inscreve, pra me entender que vocês estão gostando e sempre tá trazendo vídeo desse tipo pro canal, tá, e quando acabar esse vídeo tem playlist aqui do celular, enfim gente, é basicamente isso, vamos começar o vídeo. Tá gente, vamos lá, tô com o celularzinho aqui, ó, e o que eu vou fazer primeiramente, antes de tudo, eu vou trocar minha película, porque olha a situação, tá vendo, toda trincada, tá, num estado assim bem precário mesmo da vida, olha, e aí eu tenho uma de reserva aqui, ó, que eu sempre deixo de reserva, tá. Olha a situação, gente, não tem como começar uma organização com o celular desse jeito que tava, colocar aqui, olha, tem que limpar aqui, ó, tá vendo, ó, todo sujinho, ó, coitado. Então, gente, vamos começar com a organização com limpeza, né, com limpeza visual do celular, e agora a gente vai trocar aqui a pior parte. O celular tá bem aqui na minha perna, se cair era uma vez, gente, eu vou ter que colocar película no celular, eu sempre sinto que eu deixo torto, sério, eu sempre peço pro meu namorado colocar, mas eu vou colocar aqui, que ele está dormindo. Bom, gente, ficou uma bolinha ou outra, tá, não vou negar, olha aqui, tá vendo, mas isso daqui sai com o tempo, tá, se você ficar fazendo assim, ó, sai, eu falei que eu não sou a melhor pessoa pra colocar película, entendeu, depois eu falo pro meu namorado tentar tirar aquele sábio, essas bolhas, mas é basicamente apertar e mandar aqui pro lado, ó, daí elas vão começando a sumir, tá, mas ficou ok, gente, ó, tá ótimo, tá, melhor do que tava antes, tá. Desbloqueando aqui com a digital, aparece essa tela aqui, tá, meus aplicativos estão todos perdidos, que que ocorreu aqui, gente? Eu simplesmente enjoei de deixar a tela toda com frufruzinho, de vez em quando eu dou dessas, entendeu, aí eu coloquei uma foto minha, entendeu, eu tirei aqueles negocinho bonitinho, porque eu não tava combinando com a minha foto, entendeu, e ficou tudo jogado, porém, eu não aguento muito tempo com o celular bagunçado, entendeu, então a gente vai arrumar agora. Vou começar mandando todos esses aplicativos ali pro Baleleu, tá bom, é, editar a tela de início e a gente vai remover todos, é remover da tela de início, não é apagar, senão você vai apagar. Então eu vou remover todos esses aplicativos daqui. Agora eu vou trocar a capinha do meu celular, porque eu já tô muito tempo com essa capinha, já tô enjoando e eu vou usar essa daqui azul. Troquei a capinha do celular, agora a gente vai desbloquear aqui, né, já liguei o wi-fi porque eu tava mexendo um pouquinho, e eu vou pesquisar esse aplicativo aqui, tá, gente? Se vocês não tiverem, eu indico muito vocês baixarem, porque ele é ótimo pra achar inspiração de foto, inclusive papel de parede de celular, né? Então eu já pesquisei aqui pra ficar mais fácil, o wallpaper azul, porque é a cor que eu quero, né, por causa da capinha do meu celular, celular, eu sempre coloco a mesma cor, né, da capinha do celular, do tema do meu celular também pra ficar combinandinho. E o que vai acontecer? Eu vou baixar sete papéis de parede que eu gostar, por exemplo, esse, eu venho aqui e baixo. Ah, quero mais um, quero esse. Então a gente vai baixando assim, só que no total tem que ser sete. Um pra ficar na tela de início aqui, que eu sempre coloco, indico também, né, pra vocês colocar um wallpaper mais lisinho aqui, por exemplo, só uma corzinha mesmo, sem nada de informação, que é como eu vou fazer. E os outros seis, a gente usar mais informação, por exemplo, usar um papel de parede assim, tá vendo? Ou assim. Mas eu indico vocês baixarem sete, mas aí vocês escolhem a forma que vocês querem baixar. Ó, agora que eu já baixei, eu vou mostrar pra vocês. Eu escolhi esse, 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 esse e esse. E um pra colocar na nossa tela de fundo, que foi esse azulzinho aqui, tá vendo? Bem lisinho. Esses aplicativos, esses papéis de parede, né, tô toda doida, vai estar disponível lá no destaque do meu Instagram, tá bom? Se vocês quiserem exatamente esses aqui, tá? Vou deixar lá pra vocês, porque no outro vídeo eu não deixei, e aí vocês ficaram me enlouquecendo, perguntando, mandando direct, enfim. Então, eu vou deixar todos disponíveis pra vocês, mas a gente vai começar com esse aqui, tá? Esse aqui eu vou colocar na tela de início, tá vendo? Em ambas. E ó, como já vai ornando as coisas, tá vendo? Eu já tava encabulada, falando, meu, tá faltando alguma coisa aqui? O que que tá faltando? O meu botãozinho, né, gente? Meu botãozinho, entendeu? Eu tirei porque eu tava gravando a tela do celular. Ai, tipo, tô tocando aqui, eu não gosto, entendeu? Cadê? Ai, glória. Vamos continuar o vídeo agora. Agora sim. Ok, depois disso, a gente vai precisar desse aplicativo aqui, ó. Não vou pronunciar também, tá? Vai aqui pronunciar errado. Esse aplicativo aqui, eu já ensinei como usa. Tem um vídeo aqui no meu canal explicando pra vocês como que coloca essas fotinhas na tela inicial, que mostra mais específico, assim, focando nisso, mas aqui eu vou mostrar por cima como faz, tá? Eu vou usar desse tamanho aqui, mas tem esse tamanho e esse tamanho. Eu vou usar primeiramente esse tamanho aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai tocar em cima dessa opção, depois vai vir nessa opção aqui e depois vem aqui nesse negocinho azul. depois disso, a gente vai escolher uns papéis de parede que a gente baixou, tá? Por exemplo, esse. A gente vai voltar aqui e vai salvar. Esse daqui foi o primeiro que eu salvei. Agora, eu preciso fazer isso com todos os outros que eu salvei, né? Que no caso são seis. Então, ó, vem aqui, faço isso com esse. Volto, salvo. De novo, seleciono, foto, venho aqui com esse, volto e salvo. Tem que deixar todos já no esquema, entendeu? Pra facilitar a nossa vida. Ó, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, já tenho os meus seis tudo certinho aqui. Ah, mas agora que a gente salvou todos esses papéis de paredes aqui, já vai aparecer na tela inicial? Não, gente. Não vai aparecer, ó. Pode vir aqui, ó. Mesmo os salvos lá, ele não vai aparecer aqui. A gente tem que trazer eles pra cá. E como a gente vai fazer isso, né? A gente vem aqui, ó, no canto do celular, ó. E vem em editar. Vem aqui em mais, tá bom? Desce até a última opção e vem nessa opção do aplicativo que a gente acabou de usar. Lembra daquelas três formas que eu mostrei pra vocês? A gente salvou nessa forma aqui, né? Então, a gente vem em adicionar. Vai aparecer o último que eu salvei. Então, eu vou fazer isso várias vezes, ó. Ó, gente. Depois que apareceu os seis aqui, a gente... Como que a gente vai fazer pra trocar isso, né? Ah, não. Mas eu salvei vários. Por que tá aparecendo só o mesmo? Porque sempre vai aparecer o último que você salvou. Então, pra trocar isso, o que a gente vai ter que fazer? Editar. Vai tocar em cima do papel de paredes. Tocar nessa opção aqui. E vem na primeira opção, que foi o papel de paredes que a gente salvou primeiro. Ah, agora eu quero o papel de paredes que a gente salvou segundo. Então, a gente vem aqui. Aí já vai trocando, tá vendo, gente? É dessa forma que faz pra trocar de papel de paredes. Muita gente se perde nessa hora, né? Acha que não tá conseguindo trocar, que tá com defeito, não sei. Mas é dessa forma que troca, tá vendo? Ó, toca em cima, toca de novo. E vai no que a gente salvou por último, ou no primeiro, ou no segundo. Depende de qual você tá procurando, de qual você quer. Então, acabou que eu trouxe todos os meus, né? Os meus papeizinhos de parede pra cá, nessa forminha, né? Nesse quadradinho, que era o que eu queria. E agora a gente vai começar a nossa organização, já que eles já estão aqui, tá? Primeiramente, gente, a gente vai organizar as pastas, tá bom? A gente vai trazer todos os aplicativos que a gente mais usa pra tela inicial. Trouxe alguns aqui pra cá, tá vendo? Se eu esqueci de algum, eu volto aqui, caço e trago pra cá, enfim. Eu trouxe os que eu vi, os que eu lembrei. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar eles por pastinhas, tá? Então, tem que fazer a pastinha da rede social, a pastinha do banco, a pastinha do... enfim. Ó, gente, eu organizei tudo. Fiz a pastinha do YouTube, viagem, banco, aleatório, redes sociais, foto e vídeo, pessoal, jogos. E coloquei aqui os aplicativos que eu mais uso pra ficar mais fácil pra mim, tá? E como eu organizei as pastinhas, do que eu mais uso pro que eu menos uso. Em todas as pastinhas eu fiz isso, tá bom? Então, ficou assim. Agora, gente, a gente vai trazer essas coisinhas pra cá, pra dar todo o charmezinho, entendeu? Então, a gente vai começar assim. Como que eu vou organizar? Primeiramente, eu tenho que decidir qual que vai ficar naquela tela, que é a tela principal, né? A tela inicial. Eu acho que eu vou colocar esse e esse. É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Então, eu vou trazer esse daqui pra cá. E esse daqui pra cá também. E esses quatro a gente vai deixar aí por enquanto, tá? Agora, gente, depois disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer meu calendário, que eu não vivo sem. O calendário eu sempre gosto de deixar assim na tela inicial, sabe? Porque facilita muito a minha vida. Então, eu vou voltar naquele aplicativo, né? Que eu falei pra vocês, tudo mais. Ensinei pra vocês fazerem esses negocinhos aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com esses papéis de parede. Porém, a gente vai fazer com o calendário. A gente vai usar essa forma um pouco maior, né? Pro calendário. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Vai abaixar, vai descer, descer, descer. E vir nessas opções de calendário e escolher qual que a gente prefere. Eu vou escolher esse daqui, ó. Então, eu vou voltar. Tocar aqui em cima. Deixa eu lembrar como que faz pra trocar de cor, gente. Eu tô esquecida. Ah, tá. Customizar. E aí, a gente vem aqui em cor. Ó, tem várias opções, tá vendo? Vamos ver qual que eu vou querer. Ah, gente. Eu vou pegar o azulzinho mesmo, né? Será que eu pego esse azul mais escuro ou esse daqui? Então, como a gente faz? A gente salva aqui. A gente seleciona o que a gente quer e salva. Toca aqui nessa opção. Volta. E salva. Vai ficar aqui já. E eu vou salvar o outro também, porque vai que eu não gosto daquele mais escuro, né? Então, eu vou voltar aqui. Vim nesse calendário aqui. Voltar. Vim aqui em cima. Customizar, né? Vou vir nesse aqui também. E salvar. Então, eu deixei esses dois aqui. Caso eu não goste de um, eu uso o outro. Então, vamos lá. Como que a gente vai trazer pra cá? Mesmo esquema, tá bom? A gente vem aqui em editar. Mais. Desce até a última opção. Acho o aplicativo que a gente acabou de usar. Só que agora a gente vem na opção que a gente salvou, que foi essa. Adicionar. E vai vir esse daqui pra cá. Ai, eu acho que já combinou esse daqui, hein? Eu acho que vai ser esse daqui, hein? Vamos ver como vai ficar o outro. Vamos ver. Ah, não. Acho que não ornou. Não ornou. Vai ter que ser o primeiro mesmo. Viu meu coração. Ó. A gente vai nesse. Então, vou colocar aqui no meio. Tá vendo? Gente, meu bluetooth tudo ligado. Tá vendo? Ah, meu pai. Depois eu falei que eu... Ah, por que que tá descarregando rápido por causa disso? Então, ó, gente. Olha que coisa mais bonitinha da vida. Olha isso. Como ficou um charminho. Eu só deixo essa página mesmo, tá? Tanto que vindo aqui pro lado, já fica nessa aba aqui de aplicativo, tá? Eu só gosto de uma mesmo pra visualizar um negócio mais rápido, entendeu? Ficar mais prático, ó. Ficar com todas as minhas paixinhas aqui visíveis pra mim. Então, aqui tá completo. Tá concluído já. Só falta mesmo eu trazer o meu contador de dias pra essa tela aqui, tá? Que fica bem grandão aqui. Porque eu gosto, tá? Ele conta os dias do meu namoro. Então, eu coloquei a data aqui do meu namoro e ele tá contando, tá? Enfim. Eu vou trazer ele aqui pro lado, porque eu sempre... Tudo bom. Porque eu gosto, eu sempre faço isso. Então, eu vou trazer aqui só pra finalizar, tá? Vem nessa opção aqui, ó. Cadê? No nome do aplicativo, que é esse. Na opção que eu quero. Que eu acho que eu vou colocar essa mesmo. E, ó. Vai aparecer aqui. Ai, fica aqui o contador de dias, só porque eu gosto de ver mesmo, tá? A gente foi fozinho de quem namora. Enfim. Agora, pra finalizar, eu só vou tirar essa opção aqui. Que eu não sei como ela veio parar aqui, mas tá aqui. E não tá ornando, tá vendo? Então, eu vou ter que editar a central de controle. Né? Eu venho aqui nas configurações. Ó, pesquisa o central de controle. E acho essa opção, acho que é essa aqui. Remover. E aí, já vai corar, tá vendo? Ó, se eu deixo com ela... Cadê? Se eu deixo essa opção aqui, fica assim. Se eu tiro... Olha como fica melhor. Tá vendo? Enfim, gente. É um estoque que eu tenho mesmo. Então, é basicamente isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, enfim, já deixa o like, comenta, se inscreve no canal pra mim. Saber que vocês estão gostando de trazer sempre mais, tá bom? Tem mais dois vídeos de celular aqui nesse canal. Um vídeo do meu iPhone 8 Plus, né? Mostrando meus aplicativos e tudo mais. E outro vídeo focando mais nessa parte de como colocar essas fotinhas aqui, focando em organização. E tá bem legal também, tá? Então, vai lá maratonar esses vídeos, enfim, quando você acabar esse. E é isso, gente. Um beijo. Vou finalizar o vídeo assim mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!